Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus E contaram tudo o que haviam feito e ensinado Ele lhes disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastados Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão Porque eram como ovelhas sem pastor Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que tremendo esse Evangelho Os discípulos não tinham tempo nem para comer De tanta gente que eles atendiam De tanto pregar a palavra de Deus De tanto evangelizar De tanto anunciar o reino de Deus Eles já não dormiam direito Eles já não comiam direito E eles aguentaram isso certo tempo Mas depois também Jesus percebeu o cansaço deles E o que que Jesus disse? Vamos para um lugar deserto e afastado Para vocês descansar um pouco Viu? Nós também temos que descansar Tá? Nós também temos que descansar Você que trabalha demais Você que vive fazendo extra Você que trabalha em 3, 4 trabalhos aí Calma, ei Vai devagar Viu? Vai devagar Porque a tua família precisa de você Teus filhos precisam de você Teus netos precisam de você Tua esposa, teu esposo Precisa de você Não só de trabalho Tá entendendo? A gente vai conseguir as coisas na vida Uma coisa exagerada Não pode Você tem que descansar Você tem que cuidar da sua saúde Do seu bem estar Tá entendendo? É importante É fundamental Ah padre, mas eu tenho que trazer o conforto para minha família Eu tenho que trazer o conforto para os meus filhos É verdade Mas você também tem que dar amor Você também tem que dar atenção Você também tem que dar carinho Tá entendendo? Isso também faz parte da vida Amor, atenção e carinho Porque as vezes você está colocando o celular Do bom Comida da boa e da melhor Mas está deixando faltar a tua presença amorosa Tá entendendo? Está deixando faltar o teu carinho O teu amor A tua companhia E isso faz falta Viu? Também temos que descansar Está bem Tremendo esse evangelho Lindo O Senhor é o pastor Que me conduz Não me falta coisa alguma Vamos repetir de novo O Senhor é o pastor Que me conduz Não me falta coisa alguma Quem tem Jesus e Maria Tem alegria O Senhor é o pastor 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 Obrigado.